E aí, Cunha, tudo bem? Tudo indo, tudo indo. O que aconteceu? Você sabe que eu não me seguro, né? É, te conheço pela sua voz. O que aconteceu? Ah, eu não consigo, Cunha, porra. É mais fácil que eu, cara. O que aconteceu, caralho? Tô curiosa? O Conor foi pra lá pra me pagar a dívida, me pagou. Falou que vendeu o T20 e falou que tava sentindo uns dias meio estranhos, que tinham pessoas seguindo ele e tal. Eu falei, que nada, mano. Você sabe que negócios são negócios, né, mano? Vez ou outra tem que fazer umas paradas dessas aí pro nosso cliente não ter risco de inadimplência, né? Aí, quando ele tava indo embora, eu falei, pô, pede desculpa pra Mandraka lá pela situação, fechou? Eu tenho certeza que ela não vai se importar. Aí ele perguntou. Aí ele falou, não, então você fez alguma coisa. Eu falei, que nada, mano. Só joguei um AK-47 na cara dela e mandei ela saber se você tava com a arma do Gabi na mão ou não pra tentar se esconder de mim. Pronto, porra. Acabou. Agora é muito mais fácil de eu colocar pessoas do lado dele, tá ligado? Sim. E se ele tivesse no meio pá comigo, assim, entre linhas, ia ser mais difícil. Tá, vamos lá. Obrigado, Joga, Mia. Conversei com o meu filho, com o Austin, filho do prefeito, e ele me falou que possivelmente conversou com o pai, e do nada apareceu uma apresentação de um projeto, uma reunião, pra ser numa fábrica, aparentemente na fábrica de jaqueta. e não queriam fazer essa reunião lá, mas foi com muita insistência, o prefeito acabou aceitando. E, coincidentemente, depois dessa reunião rolar, os seguranças do seu prefeito foi abatido, e tudo aconteceu lá dentro. E aí eu comecei a reunir minha equipe, comecei a averiguar aqui os históricos das lojas, porque muitas compras são feitas com CPF, com documentação. Então, eu comecei a perceber que, com todas as nossas desconfianças, e com tudo isso que rolou ontem na fábrica da Scarlett, as últimas compras de roupa, e de alguns outros acessórios da Scarlett, também foi com o seu Conor, e com outras pessoas aí envolvidas com ele. E estou só esperando a lista de todo mundo chegar pra mim aqui, o pessoal da equipe está fazendo o levantamento dos nomes. Ou seja, estranho do nada ele falar que vendeu o T20, nossas suspeitas de tudo que rolou ontem, e essa insistência pra ser na fábrica, e o atentado também ser na fábrica, levando em consideração que, pelas últimas compras dela, ela está bem junta com o Conor ultimamente. Estranho, né? E as contas batem tudo no mesmo horário, não só ela, mas outras 11 pessoas. Qual o horário das contas? Ah, tem muitas, não é só uma. Tem vários horários, vários dias, pedidos de roupas bem esquisitas, como eu já te falei. E aí, só que o Alts não tem certeza de nomes, né, de envolvidos, porque ele falou que algumas pessoas foram baleadas. Ele vai descobrir pra mim isso hoje. Mas qual o objetivo é sequestrar o prefeito? É, foi nesse sentido que eu quis dizer. Fora eu. Quem são as pessoas mais ricas da cidade? Pronto, reformulei a minha fala. O prefeito e eu. Acho que o prefeito, o Matheus e você. Fora eu. Será que... Não. Não vamos especular. O meu filho vai ir pra DP daqui a pouco, fazer uma de pessoa com medo, e ele vai descobrir envolvidos, porque teve gente que caiu ontem. Dependendo de quem caiu, se a gente fazer o levantamento das últimas compras, a gente consegue saber mais coisa. Dragona, o Conor falou que vendeu o T20, tá ligado? Então, qual que é a parada? A gente precisa ficar de olho nisso. Ele provavelmente vai sumir com esse T20 por hoje, vai sumir com esse T20 por amanhã. Mas eu tenho certeza que uma hora ele vai usar esse T20 de novo. Foi o sonho dele de consumo? Sim. Eu duvido que ele vendeu esse carro. Também duvido. Do nada, tudo isso acontecendo, e tem gente que ele é bem próximo e envolvido, gente que ele tá andando junto e envolvido. E aí já tem a suspeita dos armamentos, e tem a suspeita das trocas de tiros de ontem. Muita coisa estranha. Mas eu acho que a gente vai ter certeza hoje que o meu filho vai lá pra DP, ele vai tentar descobrir os nomes que já são descobertos aí. E aí, baseando isso, baseando nas estatísticas de horários que eu tenho, de compras e tudo mais, a gente consegue pegar mais informações ainda sobre isso. Amanhã a gente se reúne, então, pra juntar mais fatos com isso.